Bom dia pra todos aí pessoal Então pra quem não me conhece E nunca assistiu meus vídeos Meu nome é Marcos Laender Eu faço vídeos aqui no meu canal Dando manutenções e dicas Tanto de um Gol G6 2012-13 E também um Celta 2002-2003 E além disso também eu faço vídeos Testando alguns produtos que eu trago da China Os produtos automotivos E também costumo fazer alguns sorteios De brindes pequenos Coisas pequenas mesmo Só incentivo de canal mesmo Então desde já eu já peço a vocês a inscrição no canal E de vez em quando eu posto vídeos de alguns outros carros Que não sejam o Gol e nem o Celta E um desses vídeos hoje vai ser sobre outro tipo de carro Então no caso hoje eu vou estar mostrando Vou só estar apresentando pra vocês um carro Que é um Logos 94 1.8 CLI Esse carro é do meu tio Então na ocasião eu fiz uma manutenção nele aí E deu uma limpeza nele hoje Não ia fazer o vídeo Mas resolvi fazer só pra título de curiosidade mesmo Que é um carro mais antigo e tá bem íntegro Então só pra curiosidade do pessoal mesmo Eu vou fazer esse vídeo aí Então vou começar a mostrar ele aqui por dentro Vamos começar pela porta Ele é um carro, duas portas Então o carro não é completo Aliás não tem quase nada Não tem ar, não tem direção Os vídeos aqui não são da manivela mesmo Aqui é a maçaneta dele Se vocês notarem ele não tem pino aqui pra trancar a porta A porta tranca aqui ó Empurrando essa maçaneta de abertura pra dentro E aqui pra fora a gente abre a porta O retrovisor dele aqui tem essa manivelazinha aqui Um dispositivo pra gente regular ele Ele não é elétrico Bom, passando aqui pro painel Esse é o volante dele Aqui no centro é a usina Aqui do lado esquerdo aqui tem o difusor Apesar desse carro tá bem íntegro Algumas coisas nele ainda tá a desejar Por causa do tempo Já tá quebrado Nem todo nele ainda é original ainda Mas ele tá bem íntegro Pela quilometragem e pela idade dele Então o difusor dele aqui tá fechado E aqui é aberto E um dos itens que tá quebrado é os difusores As aletazinhas dele aqui Acabam que tá quebrando Então mais pra cá aqui pra baixo Tem aqui o reostato Pra quem não sabe o que é isso aqui Isso aqui é... Você controla a intensidade de luz no painel tá Pra baixo ou pra cima aqui Aumenta a intensidade de luz Aqui na... Nessa alavanca esquerda aqui Tem o comutador do farol Liga o farolete né Luz de posições Aqui a luz abaixa e a luz alta Puxando aqui pro lado do motorista Você tem o lampejo dos faróis E também aqui a seta né Os indicadores de direção Mais aqui pro meio Tem aqui o pisca-alerta né É só o pisca-alerta dele Do lado direito aqui do volante Essa outra alavanca aqui Que você controla Aqui o limpador do para-brisa tá As velocidades E pra baixo aqui é o temporizador No meio aqui tá desligado Aqui é o esguincho do lavador tá O limpador de para-brisa Alguns aqui são de puxar pra cima Mas no caso esse aqui Você tem que apertar Esse botãozinho aqui Bom, no painel dele Aqui no lado esquerdo né Esse círculo aí É um relógio em quartos No meio É o velocímetro né Que marca a velocidade aí Mais pra baixo Tem os odômetros parcial e total A gente aperta esse botãozinho aqui Zero Ele tá aí 200km E aqui do lado esquerdo Você pode notar aí Que tá 66.911 É os quilômetros totais né Mas esse carro no caso Quando ele chega aos 100.000 Ele zero Então esse carro tá com 166.911 km rodados tá Aqui do lado direito Nesse outro círculo aqui Constam aqui o O marcador de temperatura tá Da água e do motor E aqui o nível de combustível né No caso eu não falei Esse carro aqui é gasolina Só gasolina Tem versão a álcool também Aqui no centro Do painel também Tem mais dois difusores Mas vocês podem notar Que as aletas aqui Tá todas quebradas Até na hora que eu tava Limpando aqui Eu achei que no Aqui umas pecinhas Quebradas de plástico Aqui é dele Aqui nesse botão aqui Que a gente aperta É Enquanto acende Essa lampezinha aqui É o desembaçador Do vidro traseiro Eu não mostrei o painel Ligado aqui Por enquanto Vou voltar aqui no painel Tá ligado É só a luz de bateria De pressão de óleo A luz do freio de mão Deu tá queimada Não tá acendendo Não tá acusando o painel Tem que mandar arrumar Bom Aqui tem a inscrição Volkswagen Aqui estão os comandos De ar frio E ar quente Esse carro aqui Tinha ar quente Agora não tem mais A mesma coisa aconteceu Com o Celta Teve que isolar Aqui é o ventilador A ventilação forçada E aqui a gente joga Para-brisa Peitos e pés E pés Na região dos pés E aqui tá fechado Aqui pra baixo O somzinho deu Som da Sony Com CD Não tem MP3 Não tem entrada Para pendrive Aqui tem um porta-objeto Aqui é um pedaço Da maçaneta Da moldura da maçaneta Que tá quebrada Ali da porta Do motorista Aqui embaixo Aqui tem um cinzeiro Aqui tem um cinzeiro Aqui destaca Isso aqui foi o que eu troquei nele Um bico O bico dele tá Jogando gasolina aqui Os bicos Vamos fazer um repas Esse carro aqui Ele é monoponto Aqui tem um acendedor de cigarro Com a tomada de 12 volts Aqui no console central dele Tem umas portas-moedas Que elas encaixam aqui Pra não ficar solta Batendo Esse carro aqui Vou colocar aí Esse é o câmbio dele Com cinco marchas Manual Aqui a alavanca de freio de mão Ela tá bem alta Também tem que dar uma regulada nele Vamos passar aqui Pra traseira Agora Pra você ver Como é que é o carro Bom Antes disso Vamos mostrar aqui O retrovisor Espelho retrovisor Do centro Aqui tem as Para-sóis Essas aqui não eroginam mais Porque ela é dessa cor aqui Já teve que ser trocado Não achou da cor Porque tava tudo relaxado Esse aí é o banco dele Banco do motorista Aqui também A costura tá soltando E esse aqui atrás dele Ah outra coisa Que eu tinha que falar também É que se vocês notarem Vocês não estavam vendo O carpete dele Porque se fizer Tem uma forração vermelha De fora a fora Com certeza O carpete dele Tá bem Conservado Né Porque o antigo dono Colocou aí O Esses carpete aí Bom Aí Olha os bancos Traseiros dele Tá Um detalhe Que eu queria destacar É isso aqui Ele tem esses Quando o cinto Não tá segurando Tem esse Suporte aqui Pra Segurar o cinto Segurança Os cintos dele São tudo Abdominal Não tem nenhum Três pontos Tá Diferente que do lado esquerdo Do lado direito Aqui possui um cinzeiro E outra particularidade Dele aqui também É que os vidros Dele são Basculantes Vou mostrar do lado de cá Os vidros do Basculante A forração do teto É dessa aí Aqui a luz de teto Dele só tem No centro Bom Vou dar a volta Ali agora Pra gente mostrar O Porta luva Bom Antes de mostrar Aqui o porta luva O que eu já tinha abrido Aqui Só que eu lembrei Aqui De um detalhe Essa pecinha Aqui É de abrir O compartimento Do motor É que vai Bem debaixo Aqui do volante Aqui Dessa coluna Do volante Ela tá quebrada E pra gente Abrir Eu vou mostrar O motor Então A gente tem que puxar Aqui Aí abriu Antes de eu mostrar Essa O porta Luva Então tá Aqui o manual Esse aí É o porta luva Dele Aqui Também tem Outro Difusor Abre e fecha Mas vocês viram Como é que tá Todo quebrado A porta Direita Também Igual a outra Forração Tudo igual Também é a mesma coisa Que no retrovisor Aqui tem um adesivo Ainda de época Rádio protegido Que era um toca-fita Que vinha com código E vamos dar mais ênfase Agora pro Manual dele Esse aí é o manual dele Manual de primeiros socorros Eu não vou mostrar tudo Vou mostrar só aqui Algumas partes mesmo Não vou mostrar tudo também Manual de instruções do logo Ainda tem o manual Ainda bem conservado Carimbo Auto comercial São Lourenço Literatura de bordo Tá aí pessoal Esse aqui também Não gasta mostrar muito Senão fica até Cansativo Bom Agora um detalhe Que eu queria mostrar Pra vocês Se eu ver se eu acho Aqui Ah tá aqui Olha O O Volksliner O manual Do Do rádio Toca-fita da época Não achei Cadê Ah tá A nota fiscal dele Ainda tem a nota fiscal Alcoçal Auto comercial São Lourenço Na cidade de São Lourenço Minas Gerais Que foi comprado Comprou Dia 15 de agosto De 94 Na época custou 12.421 reais Na época era reais já Porque o negócio entrou em junho e julho de 94 Então o valor de nota aí da época 12.400 reais que custou Esse carro Zero quilômetro na época Bom pessoal Eu vou dar uma pausada no vídeo agora Pra nós Mostrar lá dentro o motor agora Lá fora Já abri ele já Então pessoal Voltando aqui pro lado de fora Esse aí que é o motor do Logos Tá Esse motor aí é 1.8 É CLI né Um bico só Com TBI E ele é 91 cavalos Tá Ele tem 14.5 Quilograma força Né A 2500 RPM Tá Que é o torque desse motor aí É o motor AP Vocês podem notar aí Que é o motor transversal já É a manutenção que eu tava dando Ele foi isso aqui ó Tive que trocar esse bico Pra mostrar Se você tava lá dentro Ele tava vazando aqui em cima Tava jogando gasolina aqui pra Pra cima E caindo dentro das Aqui na 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 fiação né No chicote Então tava até perigoso Então eu trocar esse bico aqui Esse bico aqui com certeza Já não é original mais E colocou a mesma marca aqui Custou 220 reais Pra trocar esse bico Apesar de ser paralelo né E na ocasião também Eu lá limpei aqui Toda a caixa de fio de ar Esses mangotes É Aqui o anti-chamas E também da limpeza boa no TBI Deu Então esse aí é o motor da criança Eu tava precisando da lavada nele né Precisava dar um trato nele Se vocês me perguntarem se eu vou fazer vídeo sobre esse carro Eu já fiz um vídeo dele Que foi a troca do Eu mesmo fiz a manutenção dele Eu troquei o O fluido de freio dele Mas é Eu tirei e retirei o vidro do ar Já não tem mais esse vídeo E o vídeo que eu vou estar postando dele Vai ser sobre a troca do fio de combustível Eu achei interessante fazer O vídeo desse carro Sobre a troca do fio de combustível dele Achei bem interessante Onde é que é que troca o fio dele Ainda tem aqui hoje até o O resto de fluido ainda Na ocasião eu tinha comprado Um litro Dois de 500ml Bom tá aí ó O reservatório de expansão Aí a bateriazinha do bicho De 60 amperes Tá um carro bem íntimo Pelo jeito não tem batida Não tem nada Eu vou fechar aqui o capo aqui gente Agora eu vou mostrar pra vocês O lado de fora do jeito que tá aí Tá aí pessoal Depois do motor agora Eu vou mostrar o carro de fora pra vocês Como é que tá Como é que ele é né Vamos começar aí pela frente dele Essa aí é a gradinha dele Os faróis No para-choque dele aqui Tem um lugar de colocar Os faróis de neblina Que ele não tem E é um carro muito íntimo ainda Por causa dos faróis dele Ainda são originais ainda Não sei se a câmera vai Focar CBE Aqui ainda tem o Símbolo da auto latina As Lanternas também São originais ainda Lanternas brancas CBE Também aqui com O símbolo da auto latina Com certeza a câmera não vai focar A mesma coisa que no outro farol CBE Também original A outra lanterna aqui Do lado direito No farol Bom Essa aí que é a rodinha dele Roda 13 Tá usando pneu 7570 Roda as 13 Os vídeos deles Que eu tava olhando aqui São todos originais ainda Alguns é blindex Outros é securite Sangoban Todos que estão com símbolo da auto latina Aqui tem os Números do chassi Esse aqui é a maçaneta dele Aqui é a chave de abertura Cilindro Esse aqui já é o Sangoban Essa aí que é a roda traseira Aqui a tampa do bocal de abastecimento Costuma vir né Um adesivo aqui mostrando Aquele braço de pneu Esse aqui não tem No caso tem que olhar lá no manual Mostrar aqui do outro lado Aqui o para-brisa dele Também Eu não achei o O chassi remarcado aqui no para-brisa Mas é Tem a marca aqui da auto latina E no Sangoban Se vocês notarem aqui Que interessante Tem até o número 97 Esse aqui é o código de trânsito O Betran mandava isso para o endereço do proprietário antigamente Quem lembra Eu lembro disso aqui quando eu tinha moto ainda Você tinha que andar com isso aqui Era um burricimento isso aqui Isso aqui o correio não mandava Eles demoravam Dava multa se não tivesse Esse número aqui ó Tinha que coincidir Bater certinho com o documento Com o documento que você ia andar no carro Eu lembro que saiu 97 e saiu 98 98 tem pouco ainda Eu acho muito 97 os carros de época 98 eu lembro que saiu Era o laranjado Depois parou Eles cortaram isso É outra zebra que eles começaram com isso aí Deu um burricimento Deu um falatório danado Uma chatice danada Para depois cortar Foi que nem aquela Que kit de primeiro socorro Que eles inventaram Depois é Depois pararam com isso Aqui tem a anteninha dele Essas antenas É o melhor que tem Para pegar a rádio Aí Chassi marcado Blindex Security Bom Vou mostrar a traseira agora O vidro traseira dele Eu tenho Aqui esse filetinho Para desembaçamento E aí está a traseira dele Descrição 1.8 Logo CL Aqui também tem uma Transcrição aqui da Da concessionária Alcoaçal São Lourenço Minas Gerais As lanternas também São originais CBA Tanto uma como a outra Bom Para finalizar Vamos abrir o porta-malas Aqui Tem essa parada De borracha Que eu não sei Para que serve Isso aqui Até agora Não Eu não Pesquei O que é isso Talvez depois Eu vou ler O manual dele Para ver O que é isso aqui Eu não sei O que é Alguma informação Gente Que eu passei errado E vocês podem me corrigir Porque esse carro Não é meu Porta-malas Também não sei A litragem deles Correto Tinha que ter olhado No No manual Mas não fiquei Atento ainda Então talvez Antes de eu Parar de gravar O vídeo Aqui Eu olho Lá Aí toda É toda Carpetada Aqui está O triângulo De sinalização Aqui os locais Para onde você Tira As lanternas Para você trocar Alguma lâmpada Queimada E aqui Se você puxar Aqui É onde você Destrava o banco Aqui o encosto Do banco Para ele Redobrar para frente Para ganhar mais espaço Tanto do lado Tanto do outro E aqui As molas Da tampa Do porta-malas E aí Então Estepão Do bicho Pneuzão Antigo Pirelli P44 Bom pessoal Antes de finalizar O vídeo Aqui Eu vou só Só confiro Ali Na No Manual Quantos litros Que tem Esse porta-malas Só para Tito De curiosidade É bom Ficar sabendo Então pessoal Para terminar o vídeo Vou mostrar aqui Os litragens Do porta-malas Os volumes Então está aqui Porta-malas Porta-malas comuns É Semio encosto Seu encosto Rebatido Tem que Dois tipos Aqui Esferas de 50mm Eu não sei o que Significa isso Deve ser 50mm 640mm Módulos VDA 508 E com encosto Traseiro Reclinado Nas esferas 50mm 989 E no módulos VDA 882 Bom Eu não entendi Nada Do que é Isso aqui Isso aqui Deve ser No comum E No mais É isso aí Eu vou finalizar O vídeo Agora Se não Fica muito Grande Isso aí Foi só Um vídeo De títulos De curiosidade Mesmo Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espere aí A inscrição No canal E deixe seu Like Até o próximo Víde Se Deus quiser Fiquem todos Com Deus Também